F.S. Schmidt, eu tenho um produto que a Amazon informa que é preciso solicitar solicitação para vender. Legal, boa. Como é que funciona essa questão? Porque ele está dizendo que quando eu tento solicitar aprovação, a Amazon diz que não é possível pedir a solicitação. Primeiro assim, F.S. Schmidt, manda essa informação no e-mail, com informações detalhadas do produto, item e tal. Mas, Luiz, o que é isso? Quando eu vou anunciar alguma coisa e diz que eu tenho que ter autorização, que tipo de produto que pode cair nisso e como que eu ajo? Legal. Eu acho que o ponto principal é pensando, sempre na boa experiência do consumidor, o que a Amazon faz? Produtos que têm algum ponto de falsificação, algum ponto, a gente pede nota fiscal de compra. Então, até para evitar isso. E até produtos que têm especificidades como suplementação habilimentar, coisas, cremes de passar na pele, você tem que ter uma liberação da Anvisa ou você tem que ter um alvará de funcionamento. Então, quando você sobe esse ponto dentro da Amazon, ele acaba fazendo a liberação também para o envio. Tá? Obrigado.